Não é de férias, não, nada. Isso aí nem anda. Tá tudo encostado aí, jogado fora aquilo ali, como é que tá? Olha a situação. Isso é a favela dos Estados Unidos, meu amigo. Paulo, 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 Paulo! A família, gente! A briga do país, o país! Bora lá, meus amigos. Em Orlando já vai dar 8 horas da manhã. Aqui tá 3 horas de diferença de fuso horário. Vai vendo, vai vendo. Tá de madrugada aqui ainda. Não tá morto quem peleia. Deus ajuda quem madruga, meus amigos. Nós temos 3 horas e meia, 4 horas de viagem pra chegar no destino. A gente está no estado de Oregon. Oregon agora. É longe, é longe demais. E aqui tem um oversize aqui, um gigantesco aqui. Um gigante do transporte. Olha aí a carga dele. Será que ele tá pagando bem? Bora lá. Então eu vou entrar aqui no caminhão, vou aí. O Bruno vai deixar umas imagens, né? Pegando café aqui no posto. A gente pegou um cafezão aqui no posto. O Bruno vai deixar umas imagens aí, depois que eu mostro a minha carga. É madeira, meus amigos. É madeira. Olha aí. Madeira. Madeira. Tá vendo? Estamos só com o cara de peso. Estamos no peso máximo aqui dos Estados Unidos. Que dá a média aí de 25 mil quilos. Ah, o outro posto achamos o café brasileiro aqui, meus amigos. Café Brasília. Alarga. Olha aí. Brinca. Aqui dá pra você escolher, ó. Negócio de cappuccino. O café do coador. Pra pôr creme. Olha quantas opções. Olha aqui. Você pôr no café ali o half and a half creme. Que é aquele negócio que dá cor logo. E o leite puro mesmo que eu queria, não tô vendo. Eu tenho no caminhão. Suco. Refrigerante. Aqui tem os cachorros quentes da galera aí, ó. Não sou muito enxergado, não. Olha aí. Baratinho. Dois por cinco dólares. Tem uns burritos aqui. Eu acho que eu vou pegar uns burritos desse, ó. Esse aqui é bom. Meus amigos, primeira parada. A gente tá no estado de Oregon. E esse rio grande que tem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Separa Oregon de Washington. Então lá do outro lado da montanha, do lado do rio, é Washington. E aqui onde a gente tá é Oregon. É uma paisagem linda. Só que não deu pra gravar que tava noite. Agora tá mais cedo no dia. Vou mostrar um bocadinho pra vocês. Caminhãozada top aqui, galera. Top zero da galáxia. A nave. A nave. Agora é a nave. Meus amigos, que top. Essa luzinha piscando vermelha aqui é pros... Pra as embarcações se localizar, eu acho, né? Olha aqui. Olha pra vocês verem que top. Do outro lado é Washington. Searam. E do lado de cá é Oregon. A gente vem acompanhando esse rio. Pô, a gente vem acompanhando esse rio aqui há mais de uma hora. Descemos a uma montanha gigantesca lá. Agora a gente já tá mais no plano aqui. Pra quem quiser, é só congelar a imagem aí. E ler a história aqui do Oregon. Meus amigos, eu não coloquei lona. Mas ela tá empracificada. Eu tava com medo de rasgar o plástico. Não rasgou, tá chovendo pra caramba. Deixa eu mostrar os caminhões bonitinhos que tem aqui. Olha aí. O cavalo é três eixos normal. Mas a carreta dele... Olha a carreta dele. A carga baixinha deve ser ferro. Olha a carreta. Vocês falam que não tem carreta três eixos? Aqui tem quatro eixos também, ó. Olha aí. Olha aí. Olha o trem. Olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas. Estamos chegando na entrega, meus amigos. Pra variar, pegamos um trânsito aqui, ó. Faz parte do sistema. Faz parte da brincadeira. Isso aí é um hospital, ó. Vocês estão vendo aí. É um hospital gigantesco, meus amigos. Olha o outro trem. É um bondinho, né, Ju? Como é que chama isso aí? Tipo um bondinho, né? É um bondinho. É um bondinho. Dá bondinho pra galera aí. Meu filho tá estudando aí, ó. Bom dia. Só ouro? Só ouro. Só benção, meus amigos. Só benção. Olha aí, meus amigos. O tal do cambão. Olha aí, Ju. Que top esse caminhão. Olha aí, Ju. Quantos eixos tem essa carretinha de trás? Quatro eixos. Olha aí. Só aqui que você vê isso aí, Ju. Só aqui nesse estado do órgão, aqui em Washington, que vê isso aí. Olha o sistema do cambão ali. Olha pra você ver, Ju. Bom dia. E ele estica ali, ó. Fica mais longo e mais curto o cambão ali, que é o eixo. O cabo aí, ó. Agora, por que a finalidade de mais longo ou mais curto, vocês vão deixar no comentário aí, que eu não sei não, galera. Eu só tô passando a informação pra vocês aqui. Vamos fazer a entreguinha, galera. Olha aqui pra vocês verem como é que tá perto, onde a gente vai descarregar e a alaranjada. Nós estamos na cidade de Portland, aqui no Oregon. E a quadriculada é onde a gente vai carregar. Eu acho que não dá 15, 20 minutos da onde a gente vai descarregar. Vai vendo. Só benção, meus amigos. É só benção, né, galera? Parado na balança aqui, meus amigos. Giripoca tá piando. Acho que eu tô com um pouquinho de peso no eixo. Já vou deixar vocês saberem que bicho que deu aqui, mas fui parado na balança. Temos o quadro antigo aqui dos caminhões de antigamente. A polícia parando, galera, antigamente aqui, ó. Muita informação! Meus amigos, saindo da balança aqui. Aqui eles param pra ver o pérmite, sabe? Eu tô com o meu pérmite. Olha o bitrenzão aí, ó. Eu tô com o pérmite tudo em dia. Então, a parada de rotina, quer dizer, a minha placa da Florida, sabe? Minha placa da Florida, né? E, graças a Deus, foi só... Só benção, meus amigos. Só benção. Olha lá o caminhãozão parado lá, que coisa linda, ó. Ô, coisa linda do papai! Então, meus amigos, atualizando vocês, cheguei da entrega. Uma madeireira, um depósito de madeira, na verdade, né? E o Ramai já mandou tirar todas as coisas aqui fora. Como eu sempre brinco com vocês, eles não gostam que tira lona nem cinta lá dentro. Se machucar lá dentro pra não processar eles. Mandou tirar tudo, deixar uma cinta cada pacote aqui. Então, acompanhando rapidinho aqui. E tem que estar de roupa repletiva. Roupa repletiva. Deixa eu tirar rapidão aqui, então. Vamos rapidinho aí. Olha aí, meus amigos. Falou, me! Falou! Falou, migas! Falou, migas! Vamos derrubar, meus amigos! É isso aí, ó! Só ouro! Só benção! Falou, me! Falou, mig! Falou, migas! Falou, Brasil! Aê, Brasil! Como é teu nome? Falcino! Falcino! Quanto tempo ele tá aqui em América? 20 anos! 20 anos! Ok, graças! Aí o Falcino vai me descarregar, meus amigos. O Falcino vai descarregar o Paulo Landim. Só benção! O canhoto! Ó! Ele me deu o canhoto antes de começar a descarregar. Vai vendo! Eu sei que no Brasil, às vezes você descarrega e demora duas, três horas para o cara te dar o canhoto. Aqui, a maioria das empresas, na prancha, eles te dão o canhoto assinado antes de começar a descarregar. Só benção! Só benção! Será que vai ser duas? O outro tá esperando ali, ó! Eu acho que vai ser duas! Você tá preparado? Porque esse carrão aqui vai ser seu. Esse Fiat Fastback 2023. Um carro maravilhoso, extremamente tecnológico. Isso mesmo, galera. Tô fazendo uma ação de PVA pago para o ano inteiro. E eu ainda vou pagar a sua passagem de mais um componente para vocês buscarem esse carro. E o carro ainda vai para o tanque cheio, cara! Você tá esperando o quê? É isso aí, meus amigos. A outra entrega tá dando 20 minutos aqui. 20 minutinhos. Então, sair daqui e correr para... Olha, a maquinão vai só aguentar. Olha, rapaz, que peso! A máquina é bruta, meus amigos. O mexicaninho aí é... Com um prato de arroz e feijão. Com um prato de tortilha. La tortilha! Só benção, meus amigos. Só benção! Esperando tirar esse pacote para me amarrar minhas lonas aqui, ó. Tá vendo? Esperando tirar esse, mas ele tá vindo de lá pra cá. E aí, vamos ficando vazio, meus amigos! Vamos ficando vazio! Fome, nós não vai passar. Fome, nós não vamos passar. Parei o caminhão aqui, ó. É um negócio de vender comida aqui, os troca e lanche, né? Bora comer um cheirinho gostoso. Meu filho já tá pedindo lá, fazendo a ordem lá pra mim. Pra nós. Vamos comer sentadinho ali a comida mexicana. A outra entrega, a outra... Pra não carregar, tá do lado aqui. Ô, meus amigos! Chegou a hora boa, hein, Ju? Isso é pimenta? Pimenta, sim. Pimenta, pimentão. Ah! É marmita pra levar, meus amigos. Marmita pra levar. Quando a comida é boa, não é pior que pra levar, né, Ju? Qual? Só benção. Só benção. Graças, graças. Restaurante mexicano aqui, galera. Bem gostosinho, ó. Recomendo quem vim pra cá. Quem vim pra cá. Só benção. Pegamos duas marmitas pra levar. Olha aí as comidas. Quem quer dar uma olhadinha? Quem quer ficar com fome? Quem quer ficar com fome, hã? Delícia, galera. Olha que região que bonita que a gente vai carregar aqui, galera. Só agricultura aqui, ó. Agro. Agro é vida. Agro é negócio, ó. Do meu lado esquerdo, eu acho que é pêssego. Pêssego. Do lado direito ali tinha uma plantação de alho. Isso é pé de alho, Ju. Paulão foi criado na roça. Agora aqui não é mais nada. Aqui, ó. Paulão foi criado na roça, meus amigos. Paulão é colono. É agro. Paulão é fuxiqueiro. Olha o caminhãozão no cambão, galera. Olha o caminhãozão puxando o cambão. Atenção, atenção, atenção. Ah, garoto. Olha, meu amigo. Só agricultura aqui, ó. Só lavoura. Ali tem criação de porco ou de gado ali, Ju? Aqueles barracão ali, ó. Chegando pra carregar aqui na madeireira, galera. Ó, isso aqui a galera mora aí, ó. Tá vendo? Ó, nem aguenta viajar. Tudo estourado. Tudo estourado, Ju. Isso é tipo andarilho, né, Ju? Você acha que também mora aí? É, mora aí, ué. Eu fui eu carregar no outro dia e tava de jeito aí, ó. Aí nem anda mais esse negócio, tudo que pneu estourado ali, ó. Olha aí, ó. A galera mora aí, meus amigos. Vai, Dê. Nos Estados Unidos, Estados Unidos. Carregar madeira, meus amigos. Vamos carregar madeira. Madeira! Dá uma olhada. Descarregamos madeira e vamos levar madeira. Tem polona, que agora é inverno, né? Começou a chover, galera. Tirei o celular lá de cima. Tá vendo? Praticamente carregado. Tem que ir na balança conferir o peso. E pôr a lona. Meus amigos, deu excesso na dianteira e ele tá movendo a carga pra trás. Teve que tirar tudo. Aí esse pacote aqui eu não vou mexer. Já tá amarrado. Mas, ó, tá vendo? Ele tá movendo tudo pra trás. Quer ver? Ele vai tirar isso aqui. Deixa eu ver se vai pegar inteiro. Ah, não. Vai mover, vai ficar um buraco no meio aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar um buraco pra mim não mexer nesse pacote. Já tá amarrado. Aí eu vou pôr uma lona aqui, pequena. E outra lona lá. E meus amigos, agora bateu o peso e ficou um buraco no meio, tá vendo? E ele não deixa pôr a lona aqui. Aqui pode pôr a cinta, o strap aí. Mas não pode pôr a lona aqui. Por quê? Se eu cair aqui, eu processo a empresa. E eu ganho. Então ele falou que eu posso pôr a lona lá pra rua. Não aqui. Vai vendo como é que as empresas na América aqui. Os caras tem um medo de levar processo. Olha o bitrem ali, ó. Deixa eu dar o zoom no bitrem. Olha o bitreenzão carregando, ó. Bitrem americano ali. Aí. Deixa nos comentários se gostaram do bitrem americano, meus amigos. Bitrem americano. É só no canal do Paulo Andim. É americano danado, ó. Aí, meus amigos. Acabei de amarrar. Só que não pode pôr a lona aqui. Vai vendo. Não pode pôr a lona aqui. Só pode amarrar. Agora eu vou ter que sair lá na rua pra pôr a lona. Mas tá bom. Não pode pôr a lona aqui. Olha aí, meus amigos. Depois que demorou, mas fizemos um pacote quadradinho. Tá vendo que bonito? Olha aí. Ficou um buraco ali porque ele deixou espaço. Mas a gente... Uma roupa emarradinha. Acredito que vai estar de boa. Na emenda eu sempre coloco uma cinta. E tá aí, madeira. Madeira. Sabe quantas milhas? Vai estar 3 mil milhas, meus amigos. 3 mil milhas. 5 mil quilômetros. A gente vai com isso aqui. 5 mil quilômetros, meus amigos. Cameras bonitas. Então, a viagem nossa... É... A gente tá em Oregon. Bruno vai fazer um favor pra nós. A gente tá em Oregon. De Oregon. A gente vai pra Norte Carolina. Carolina do Norte. Norte Carolina. Olha aí. Estamos tudo sujo. Faz parte da brincadeira. Ah, foto. Atenção. Ah, foto. Ah, foto. Ah, foto. Amigo, saindo da empresa. Olha aqui. Isso aqui é tipo uma favela dos Estados Unidos. Olha aqui. Tá vendo? É uma rua ali que não tem movimento, tem nada. Olha pra vocês verem. Ah, e o Paulo Andrinho só mostra coisa boa. Não, não mostra coisa boa. Eu mostro aonde eu tô passando. O que tiver na minha frente, eu mostro. Até cemitério eu mostro, né? Então, isso aqui, ó. Não é de férias, não é nada. Isso aí nem anda. Tá tudo encostado aí, jogado fora. Olha aquilo ali, como é que tá? Olha a situação. Isso é a favela dos Estados Unidos, meu amigo. É a favela dos Estados Unidos. Tá vendo? Agora, por que que tá nessa situação? Pode ser droga, sabe? Muita droga. Porque emprego tem aqui, cara. Trabalho tem sobrando. Trabalho tem desemprego. Não tem, não. Trabalha onde você quiser trabalhar, tem. Muitas vezes é droga. Problema familiar. Vai saber, né? Meus amigos, vamos cortar o país. Uma ponta na outra, tá vendo? Olha pra vocês verem. Aqui, de Oregon, perto de Seattle, para Norte Carolina. Três mil milhas, meus amigos. Ó. O Ju acabou de ver aqui. É um museu, Ju? É muita informação. É informação demais. Olha aí. Aqui tá um bichão aqui na frente, aqui, ó. Ó. Paulão é cozinheiro. Olha a bandeira do estado do Oregon, meus amigos. É um pinheiro. É um pinheiro com as montanhas em volta do pinheiro ali. Pinheiro e montanha. É o símbolo aqui do estado. E a bandeirona tá ali. A bandeirona tá ali. Meus amigos, olha aí o gafanhoto. Onde ele tá carregado, ele baixa esse eixo pra baixo, vocês acreditam? Olha aí. Paulão, eu tô passando mal aqui, meus amigos. Comendo um bonito aqui. Olha aí que show de bola, não? É bonito demais isso aí, ó. Só vem aqui pra esse lado de casa. O Washington, Oregon. Wisconsin. Lá pra Florida, não vem isso aí, não. Esse eixo baixa aqui no chão, moçada. Baixa no chão. Vai vendo. Tem gente morando nessa barraca aí, ó. Olha ali, Ju. Tem gente morando na barraca aí, cara. Olha ali, ó. Sim, é tudo legal. Tô falando, meus amigos. Ó, aqui é o estado de Oregon. Lá na Califórnia tem muito, muito, muito mais ainda. Aqui tem pouco perto de lá. Tá vendo, meus amigos? Paulandinho só mostra coisa boa. Não, o que passar na minha frente aqui. Paulão tá gravando aí, ó. Bandeirão da América aí, ó. Patriota. Bandeirão da América aí atrás do caminhão, viu? Passou na frente do Paulandinho. Paulandinho tá gravando. E já levou chapéu também. Tchau, tchau. Tiquitito. Tchau, tchau. E aí, indiano. O indiano levou chapéu. Pra quem não sabe, essa cidade aqui é muito famosa, Portland. Olha o bondinho, olha o bondinho, meus amigos. Paulandinho é informação demais. Eu tô falando, eu tô falando. Cês não tá acreditando. Olha o trânsito, galera. Nós temos 5 mil quilômetros pra andar. E já estamos duas horas nesse trânsito. Duas horas nesse trânsito. Será que é pra animar o começo da viagem? Será que é pra animar? Tudo parado, meus amigos. Aqui é normal. Não é acidente, não. É normal. Já passei aqui antes, já. Quem quer conhecer Portland, Oregon? Olha que lindo. A gente tá passando lá em cima da ponte aqui, pro outro lado aqui, né? Olha pra vocês verem a belezura da cidade. Nós trabalhando e passeando, meus amigos. Eu tô falando, a profissão nossa aqui é doída. Fica longe de casa. Mas nós conhecemos todo quanto é buraco. A gente não conhece. Cada dia eu tô dormindo num estado diferente. Olha aí. E vocês tão viajando comigo. Meus amigos, vamos conversar sério aqui. Meu filho tá dormindo num sono pesado aí, meus amigos. Eu não quero acordar ele. E... Muito cansado, muito frio. Hoje não vai ter banho. Não vai ter banho, meus amigos. Amanhã nós temos banho de manhã, porque tá frio demais aqui. Tá dormindo. Beleza, amigos? Então eu vou ficando por aqui. Dá uma moral pra nós. Se inscreve no canal, rumo a 1 milhão de seguidores. Dá uma moralzinha pra Paulandinho. Dá uma moralzinha. Não faça com os outros que você não queira que faça com você. Tudo que você plantar, você colhe. Afaste pessoas negativas de sua vida. Eu tenho feito isso. E tenho melhorado muito a minha vida. Beleza, meus amigos? Fica com Deus. Amanhã tem mais. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto